Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, eu tô nessa briga com a convidada, ah lá, há duas horas. Ela tá decidindo aonde não bate sol na casa dela. Ela tá puxando o sofá agora, ela achou um outro cenário. Uma mudança de cenário agora. Amo, ah lá, mudou o cenário. A gente tá gravando assim, papum. Gente, minha casa é iluminada, assim com minha pele, tô brincando. Amo! Ó, nossa, ainda ficou muito brilho, né, amigo? Rica, tá ótimo. Relaxa, fica aí. Você tá linda como sempre. Rica, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre as suas últimas matérias em perfis de fofoca, que a gente ama, né? Central da Fama, Rainha Mato, choquei. Rica, primeira, tá? Tá. Subcelebridades deu. Meu Deus do céu, mesmo após o desabafo da Rica de Marré ontem, uma seguidora continuou atacando-a, falando sobre seus seios e até meditações. É esse post aqui. Você lembra o que que é? Lembro, lembro, porque o que aconteceu? Na quarentena eu engordei, acho que com a maioria das pessoas, né? Sim. Eu não fiquei regra nessa questão de dieta, aliás, já não era antes, fiquei pior ainda nessa questão de não ligar mesmo pra dieta. Eu engordei, engordei 6, 7 quilos, o que não é nem muito, porque tem pessoas que às vezes engordaram mais, enfim. Mas aí eu recebi muita, muito, muito comentário, muita crítica em relação a... Hoje... Amigo, o povo pega no pé com tudo, né, Rica? E aí pega no pé com tudo, aí fala, ai, você engordou, nossa, você tá com um peito muito grande, tá parecendo que tá grávida. Esses comentários assim, sabe? E aí teve um deles que eu até expus, assim, porque a pessoa foi bastante agressiva, não foi num tom só de, ó, de comentário, foi uma coisa mais agressiva mesmo. E aí eu acho que foi desse aí que o pessoal terminou repercutindo mais. Nossa, sim. Mas assim, as pessoas não dão muito conta da vida dos outros, gente, você engordei, você não engordei, é um problema meu, e assim, que besteira, sabe? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente, você falou tudo, Rica. O povo pega muito no pé. Eu quero ver muita luz aqui. E o engraçado, Rica, é que assim, eu até fiz um vídeo sobre isso e coloquei no meu Instagram que as pessoas escrevem, elas acham que, tipo assim, ah, vou escrever o que eu acho e foda-se. E a vida não é assim. A gente tem que escrever pra alguém o que a gente falaria pra pessoa na cara dela. Exatamente, e essa internet não é terra de ninguém. A gente tá falando de um assunto mais leve, que é recubilão ou não, mas tem pessoas que são agressivas até níveis criminais, assim. E elas esquecem que elas não podem se processar, podem se recorrer a alguma coisa que jogue necessário. Então assim, a internet não é terra de ninguém, você pode reivindicar seus direitos, dependendo do tipo da ofensa, entendeu? Ó, esse próximo post, quem deu foi o Marcos Indelicado. Ah, é um post seu comentando assim, ó, gente, chocada com essas lipolades, custam até 50 mil reais, me deixa aqui com o meu buchinho de cerveja que tá ótimo. Eu amo, eu amo buchinho de cerveja, eu amo cerveja. E eu queria, assim, menina, tu não sabe, amigo, parece que é indireta, quem não chora, não chora, não coma, né? Aí eu falei isso, só que eu falei no Twitter, eu falei que eu realmente não fazia ideia de que uma lipolade custava esse preço, não julgando, mas realmente que eu me espotei que custasse esse preço. Eu achei que foquei com uma lipolade convencional, se eu não me engano, é, tipo, eu nunca fiz, mas eu acho que, sei lá, desceu uns 15, enfim, de 15 pra 50, que é a diferença. Aí eu veio que fiz só num tom de, de, gente, não acredito e tal, menino, pois, já recebi duas propostas pra fazer a lipolade, não acredito, tá? E aí, você vai fazer? Amigo, eu estou vendo, eu estou analisando, porque eu sou muito medrosa, tanto que eu nunca fiz nenhuma cirurgia, assim, tipo, só fiz o do feito quando eu amamentei a coisa de 13 anos, 14 anos atrás, e aí depois que eu fiquei velha, fiquei com medo, fiquei medrosa, e aí, assim, mas eu queria, mas, assim, por enquanto eu vou ficar no meu muro de buchinho de cerveja mesmo. Amo. Ô, Rica, sobre a, a, a slipolade, eu nunca escrevi isso, é, nunca falei isso, mas, assim, eu falo com várias amigas minhas que estão fazendo, eu falo, falo, gente, eu acho que quando a gente quer mudar alguma coisa que incomoda muita gente, a gente tem que fazer, só que as coisas hoje em dia estão virando muito banal, as pessoas querem perder um quilo, estão indo pra mesa de cirurgia, nada contra, sou amigo de várias que fizeram, mas eu falo isso pra elas, eu falo, gente, não é isso, Fé, você quer, você quer ficar com a barriga assim, vai malhar, vai fazer coisas naturais. Eu acho meio que um absurdo essa banalização de você querer mudar uma cor, igual essa lipolade, a maioria das meninas tem 20, 25, 24, 23 anos, vai malhar. É, eu acho assim, que se alguma coisa que incomoda você, você faz, é tranquilo, mas realmente tem que ter o cuidado desse limiar, e de fazer o procedimento e não ficar dependente dele de ir, ah, eu vou engordar uma por causa de outra, e virar um ciclo de você viver na dependência de procedimento, afinal de contas é uma cirurgia, né, é um procedimento básico. Então, assim, eu também acho que a gente tem que ter cuidado com isso, até porque vicia, amigo, vicia, tudo que você vai fazer de procedimento estético, vicia. Eu mesmo, eu lembro, na época eu dava boca a boca, ela dava boca a boca, eu dava assim, tomando a minha cara, e eu colocando uma por causa, opa, vou dar uma faldazinha, e assim a gente tem que ter, vai no freio, né? Verdade. Olha só, aqui o próximo, é o Subcelebridades. O auge é que a Rica de Marré está sendo criticada por fazer suas comprinhas, a blogueira está sendo chamada de fútil por comprar cortes que acha interessantes, como um microfone de celular, que custa 15 reais, ou até mesmo um rolo de papel higiênico, que fala que custa menos de 5 dólares, 5 dólares. Rica falou que sempre ajuda quem precisa, mas não é por isso que precisa ficar apostando, e que só nessa quarentena já dou quase 40 mil reais. Primeiro, você compra muita, eu acho maravilhoso essas compras que você faz. Eu amo, é divertido. O que que você já comprou de, como é que eu posso dizer, de diferente, pra não falar inútil? Agora aqui na quarentena, teve o cofre também, né? O cofre foi sucesso, amigo. O que eu recebi de mensagem de pessoal da Imaginária falando que acabou o shopping lá. O que que é o cofre? Eu devia ter feito publi, né? Amiga, cadê essas compras? Me mostra. Vai ser um Google na minha casa agora, vou sair caçando cada uma. O que que é o cofre? O cofre, caixa eletrônica, é um cofre que tipo, ele parece um caixa de eletrônica, ele tem a boca do caixa, aí tu deposita o dinheiro nele, na boquinha do caixa, que nem um caixa eletrônica, assim, é muito legal. Ah, é pra guardar dinheiro dentro? Guarda dinheiro, e aí ele contabiliza, você coloca lá no meta, quero juntar mil reais, por exemplo, aí ele avisa você quando tiver juntado mil reais. Maravilhoso. É babado, babado. Tá, você cobrou o cofre, que mais? O que que é o rolo do papel gênico? Ele tá aqui perto, eu acho, deixa eu ver. O rolo do papel gênico, você grava uma frase, e aí quando a pessoa vai puxar o papel gênico, ela não sabe, vai sair a frase. Então, por exemplo, você vai no meu banheiro, eu gravei uma frase, você fala assim, nossa, que foda, tá cedendo. E aí ele sai a frase, é o altíssimo papel gênico. Como assim ele sai a frase? Tá escrito no papel ou sai falado? Ele fala, ele fala, tipo assim, nossa, vai lavar a bunda. Ele grita o que você quiser, entendeu? Amo! Ele sai, é muito maravilhoso, muito maravilhoso. É com esse aqui também, ó, meu marido trouxe aqui, tá vendo, assistente? Amo! Então vê se ele tem uma frase gravada. Aí você grava aqui, ó. Será que ele tá ligado, Abraão? Oi, Matheus. Aí, ó. Acho que tá desbateu. Ó, Bi. Amo, amo, amo. E o que que é essa outra que você comprou? Esse aqui é pra deixar a privada com a luz piscando, só que ela só acende no escuro. E aí quando você tá ela no escuro, ela tem um sensor aqui de luz, né? Eu tô gritando. E aí fica piscando, né? Ô, Rica, me responde uma coisa. Quem que vai no escuro fazer cocô? Amigo, mas tipo assim, é... Não sei. Boa pergunta. Eu não fiz esse raciocínio. Mas tipo assim, é... Você abriu a luz... Nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Você compra o que você quiser. Mas é que se você falasse assim, pisca no quarto. Aí eu falava, beleza. Quando você apaga pra ir dormir, pisca, você vê. Não precisa acender a luz. Aí você fica lá com a privada iluminada. Mas quem é que entra no escuro no banheiro? Ele sai neon. Ele sai neon. Cocô é incrível. O cocô foi meu! Ele sai azul neon. Ele sai verde neon. É um babado, amigo. Amiga, eu tô gritando. Qual que é a última compra que você comprou dessas coisas? Esse aqui, inclusive, eu nem mostrei no Instagram ainda. É um óculos periscope. Que você... Ele tem um espelho. Eu tô enxergando o que tá aí embaixo. Então, assim, você fica deitado. Coloca um livro. E aí você vai ler o livro sem precisar baixar a tabela. Ah, não! É muito sedentarismo. Eu amo. Eu sou muito sedentária. Então, assim, tudo que ajuda você a ter carisma, tudo junto. Ah! Rica, você é louca! Amiga, muito legal. Eu amo, amei. Você tá bem velho, você quer comprar um também. Não, vou comprar várias coisas. Deixa eu ver o próximo. Ai, amei. Não gosto? Foi a sátira que você fez de abrir na perna e o Adão indo depilar. Ai, esse virou meme, amigo. Esse vídeo aí. Virou meme, tô vendo aqui. Não, é porque, tipo assim, quarentena e depilação eu nunca nem vi, né? Então foi... Como é que tá tua depilação na quarentena? Oi? Como é que tá tua depilação na quarentena? Amiga, assim... Cláudia e Rona, continua. Somos naquela mata-visa, hein? Você não raspa nada? Às vezes. Mas eu tô aproveitando a quarentena como desculpa, com preguiça. E a Abraão não fala como ele prefere também. Ah, ele que lute, ele tem que preferir não. Amo! Ele que lute pra encontrar no caminho além da... Como que você prefere... Como que você prefere, por exemplo, do seu marido? Você prefere que ele a para ou ele deixa grande? Ó, o próximo foi o gossip do dia que postou. A Rika de Marré postou um shade para o Gregory Kessler por causa do desabafo que ele fez no Twitter sobre uma blogueira que teria criado um filtro igual ao dele. Nos comentários do post, muita gente citou a Rika porque ela criou uns filtros dessa semana. O que foi isso, Marna? Então, amigo, o que acontece? Isso é um babado, um babado, mas tudo resolvido. Inclusive, eu e o Gregory estamos de boa, a gente se segue, se curte. Mas, assim, é que eu criei um filtro, na verdade. Eu pedi pra uma pessoa criar, não sei criar filtro, eu pedi pra uma pessoa criar um filtro com granulado. E aí o Gregory achou que tava parecido com o dele. E aí, tipo, não foi falar comigo, foi reclamar. Aí, pintaram, aquela coisa toda. Só que, tipo assim, filtros granulados tem milhões, entendeu? E aí, eu falei, não, não, tem outros, enfim. E aí, inclusive, comentei esse outro filtro dessa menina. Pra mim, foi o primeiro que eu vi do granulado. E aí, terminou que ficou com uma bola de neve. Mas, assim, no final das contas, ele entendeu. E eu entendi que a gente tava discutindo por besteira. Porque, assim, a gente não veio da pandemia, a gente discutiu de filtro de golpe. E aí, eu discuto de paz. Eu sou uma pessoa muito da paz. A gente, a Ariana, uma amiga de todo mundo. Então, eu não consigo brigar com isso. Eu sei disso. E a gente acertou, entendeu? Mas foi basicamente isso. Ô, Rica, eu tava pensando aqui. E, realmente, nessa quarentena, a gente tá tendo que fazer muita força de muita coisa, né? Porque, assim, a gente fica mais sensível. A gente fica mais... Até agressivo. Fica mais tudo, né? Tudo potencializa. Tudo. É uma TPN sem fim. Olha só. Essa daqui é... A Rica de Marré foi cortar o cabelo do Abró. E não deu muito certo. Mano, tá horroroso na foto. Amigo, vai estar... Ele daqui a pouco vai vir aqui, ó. No outro vídeo. Tá lindo. Ficou perfeito. Eu tô com o cabelo. E agora que cresceu, deu uma sentada. Menino, eu vou abrir o salão, viu? Ai, pelo amor de Deus. Você vai falir. Rica de Marré. Cabeléreira Leila que lute. Que o meu vai bombar. Rica de Marré. Você vai falir se você cortar igual o do Abrão aqui, sua louca. Ó, nesse vídeo você compartilha esse sonho que teve sobre estar num reality. É... Que vídeo é esse? Um sonho que você teve? Ai, foi nosso. Tenho memória muito fraca. Ó, minha vida pós-BBB foi difícil. Você tá falando aqui. Você tá fazendo unha, mana. Foi, foi, foi. Ai, gente. O povo era ele pra entrar nos reality, né? Eu acho que Deus pode falar. Eu sonhei que eu tava no reality, porque eu saí aqui, o meu marido que me traiu do horror. Inclusive, hoje eu sonhei de novo, porque eu acho que eu tenho medo de levar a Gaia, sua folha. Porque hoje eu sonhei que ele me traia com a blogueira fitness. Isso, o senhor não com o Abrão tava ficando com ela? Eu acordei com raiva, mas Deus falou nele e dela. Amo. Me conta aqui uma coisa. Calma aí, vamos falar de traição antes. Ô, Rica. Qual mulher que você acha muito deusa? Uma mulher que você acha muito deusa? Nossa, tantas. Brasileira? É. Ai, eu acho maravilhosa a Aline Moraes, a Grazi. Tá, se a Grazi falasse assim... Vamos fazer homenagem a você e seu marido, você iria? Agora? Tô brincando. Amigo, eu não sei. Depende da vibe. Então, eu... Você seria ciumenta de ver o Abrão com ela? Oi? Você seria ciumenta? Eu acho que eu queria ciume. Eu acho que eu não ia querer muito, não. Tá. Tudo bem. Então, pensa uma coisa, ó. Se você fosse obrigada, tá? Você é obrigada a escolher um dos dois. O que você prefere? A três, você, o Abrão e a Grazi. Ou, troca de casais, você e o Caio, o Castro e o Abrão e a Grazi. Você é obrigada a escolher um dos dois. Senão, o Abrão morre. Troca de casais. Vai ter briga hoje em casa. Ele tá escutando ali, ó. Ó a cara dele. Abrão, você viu o que ela falou, né? Tá só passando a barba. Tá só passando a barba. Ah, eu acho que esse foi maravilhoso. Eu vou deixar, galerinha. Fica de olho que agora, cinco horas, vai ter desafio de casal. Arrindo com o Abraão. É nóis. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.